A independência do Brasil foi declarada em São Paulo às margens do Rio Ipiranga, mas vários acontecimentos decisivos se deram antes no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa se instalou em 1808. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Fui nesta escada do antigo caso do Porto do Rio de Janeiro que a família real portuguesa desembarcou em 1808. De uma hora para outra, 15 mil pessoas de uma corte que era fugida e uma corte que se consolida por aqui. Então a gente tem uma série de benfeitorias, muito no Rio de Janeiro, isso é importante destacar. De alguma forma, contribuíram para dar uma cara mais de urbe e de centro político para o Rio de Janeiro. Em 1821, pressões políticas levaram Dom João VI a voltar para a Europa, deixando no Brasil o filho Dom Pedro e foi de uma das janelas desse prédio que em janeiro de 1822, também em meio a pressões da corte portuguesa, o príncipe regente anunciou que ficaria no Brasil. O Paço Imperial acabou se transformando na residência da família real e teve uma importância histórica muito grande. Na sétima janela do segundo andar, Dom Pedro I, ele falou a célebre frase, né? Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. Muitos portugueses não ficaram satisfeitos com a decisão de Dom Pedro de permanecer no Brasil. E o clima no centro da cidade ficou tenso. Para proteger a mulher e os filhos, Dom Pedro decidiu enviar a princesa Leopoldina para a fazenda real, que ficava numa área afastada, onde hoje está o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. E o que poucas pessoas sabem é que fatos importantes que aconteceram nessa propriedade rural impulsionaram a independência do Brasil. Em 17 de janeiro, tem um encontro aqui muito importante, que foi a chegada de José Bonifácio de Santos. E quem estava aqui era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E ela queria muito conhecer José Bonifácio, porque José Bonifácio era naturalista, era um cientista, e ela também era muito interessada nesses temas. Na viagem que Dom Pedro acabou proclamando a independência, ele dorme aqui em Santa Cruz, no dia 14 de agosto, e lá em São Paulo ele recebe notícias de Lisboa, avisando que o Brasil seria rebaixado praticamente a condição de colônia. E lá ele faz o gesto simbólico do grito do Ipiranga. A declaração de independência em São Paulo foi arquitetada dias antes no Rio de Janeiro, numa reunião do Conselho de Estado no Paço Imperial, presidida pela princesa Leopoldina. Então ela está aqui no Rio de Janeiro, junto com José Bonifácio. É dela uma das cartas que chega a Dom Pedro lá no Ipiranga, sugerindo a independência. Ela defendia fortemente essa separação. A independência consolidada, Dom Pedro, foi declarado imperador do Brasil e aclamado pelo povo no campo de Santana, no centro do Rio. A todos! A todos! Legenda Adriana Zanotto